Para aqui canta Lucília do Carmo, a mãe de Carlos do Carmo, talvez o maior fadista português. Trazendo ao lado outra amante, vinha a gingar potulante, vem a ar de provocação. Na taberna do friagem, entre muita fadistagem, enfrentei-os sem rancor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia, nem sombra do meu amor. Porque a mulher que trazia, com certeza não valia, nem sombra do meu amor. A ver quem tinha mais bril, cantámos ao desafio, eu e essa outra qualquer. Deixem-a perder de vista, mostrando ser mais fadista, provando ser mais mulher. Foi uma cena vivida, de muitas da minha vida, que se não esquecem depois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa aos dois. Só sei que de madrugada, após a cena acabada, voltámos para casa aos dois. E Carlos do Carmo é filho de Lucília do Carmo, que acabámos de ouvir um fado. Na praça da Figueira, ouro, jardim da estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outro, na esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira, nem beira, nem guarida, e a pregoa como um desafio. É um cartucho pardo na sua vida, e se não mata a fome, mata o ferido. Um carro que se empurra, uns chapéus buracado, no peito uma castanha que não arde. Tem a chuva nos olhos, e tem o ar cansado, o homem que a pregou ao fim da tarde. Ao pé de um candilheiro, acaba o dia, voz rouca com o taravo da pobreza. Apregoa pedaços de alegria, e à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas, quentinhas, a estalar em cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. A mágoa que transporta na miséria ambulante, passeia na cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono diante, é como se empurrasse o novoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado, quem olha para o homem das castanhas. Nunca ninguém pensou que ali ao lado, ardem no fogareiro, dores tamanhas. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor para casa. Vamos ver a teia familiar de Nuno da Câmara Pereira, para ver como os artistas, Muitos deles eram familiares de outros. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo-me coisas. Num grito e ensinando-me tanto do mundo e esses passos lentos. E agora caminhando sempre comigo, já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas, pelo tempo lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia, me acalma e diz muito mais do que eu digo. E calando fundo, na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive, presente nas experiências, contidas no meu coração. Consciente da beleza das coisas, da vida, seu sorriso franco. Me anima, seu conselho certo, me ensina, um beijo suas mãos. E lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu, já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco, diante do que eu sinto. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos. E digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos. E digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos. Olhando os seus cabelos, tão bonitos, beijo suas mãos. E digo, meu querido, meu velho, meu amigo. O nome da cama para a era era primo de José e Vicente da Câmara, que aqui cantam este falo. Como era linda com seu ar. Como era linda com seu ar, namorabei. E ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava, com vergonha disfarçava. E pouco a pouco, todas deixaram crescer. Quando ela olhava, com vergonha disfarçava. E pouco a pouco, todas deixaram crescer. Passaram dias e as meninas do cheado, usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado, e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bileteira já ninguém hoje tem esperanças. Deixou soldados, foi-se embora e a tardia. Está o cheado, carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem. Como ela tinha, está o cheado, carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem. Como ela tinha.